Para alguns jovens, fazer 18 anos é sinal de realizar algumas conquistas. É o caso de Iago, logo que completou a maioridade, não perdeu tempo. E no mesmo dia foi atrás de uma autoescola para tirar a tão sonhada carteira de habilitação. Quando eu dei entrada no processo, meu pai já tinha feito o pedido do carro. O carro demorou mais ou menos um mês para chegar. O carro já chegou, faz ao menos dois meses que o carro está na garagem. Eu não posso sair no carro, tenho que andar de transporte público, de táxi. E não posso me locomover no meu próprio veículo porque eu não tenho carteira. E então, o que fazer numa hora dessas? De quem é a culpa? Será que existe um culpado? Às vezes essa culpa pode ser da autoescola, desse tempo grande. Pode ser uma culpa do aluno, de uma aluna que vem até que se ausentar por um tempo grande. E também, diante das últimas paralisações, do número reduzido de vagas do Detran Ceará, do Detran também. Segundo Iago, ao procurar a autoescola Fortaleza, informaram que o prazo para receber a carteira de habilitação era de três meses. Mas seis meses depois, ele ainda não sabe sequer o dia que fará a prova prática. Quando você começa a entrar na autoescola, você vê como é a demora, como é o descaso com o consumidor. Marcam a aula, desmarcam. Você chega para fazer sua aula e dizem que sua aula só é em outro horário. E o estudante não é o único que está insatisfeito. Entramos em contato com a autoescola Fortaleza e fomos informados de que a demora acontece porque eles dão prioridade aos alunos que estão com prazo para prescrever. E esse problema não é exclusivo dessa autoescola. A autoescola tem que prestar todas as informações, tem que informar também do tempo. Caso seja uma autoescola que tenha poucas vagas no Detran, as vagas semanais, ela tem que se organizar, saber que um aluno dela hoje que termina as aulas práticas está demorando dois, três meses para ir para o exame no Detran. Então, esse tipo de informação tem que ser dada, porque dependendo do caso concreto, o aluno pode estar ali para um emprego, precisando da CNH para um emprego, ele tem que se avisar dessa demora.